Olá, você que está acompanhando a INSS aqui pelo YouTube e também pelas redes sociais. Nós acompanhamos no final da tarde desta terça-feira 5 o trabalho da Força Tática em conjunto com o trabalho da Polícia Militar da Primeira Companhia de Nobres aonde um homem foi preso por tráfico de drogas e você vai cumprir mais detalhes agora na reportagem. A Força Tática em conjunto com a Primeira Companhia de Polícia Militar de Nobres está realizando desde a última sexta-feira, 1º de março, mais uma fase da Operação Asfixia com o objetivo de combater o tráfico de drogas como também identificar ações de pessoas com ligações com facções na cidade e no final da tarde desta terça-feira 5 durante um patrulhamento tático na região do Grande Jardim Petrópolis uma equipe da Força Tática foi abordada por um homem que pediu anonimato e informou aos policiais que em uma oficina de moto se encontrava um homem de 20 anos identificado pelas iniciais NCA e descreveu as características do mesmo e ainda segundo o denunciante o suspeito seria o gerente de uma facção criminosa e seria o responsável pela distribuição de substâncias de interpecentes na região. Após terem recebido essa denúncia, os policiais da Força Tática deslocaram até o endereço informado pelo denunciante anônimo e ao chegarem no local, realizaram abordagem em todas as pessoas que lá se encontravam. Durante a revista pessoal no suspeito, foram localizados no bolso da bermuda dele três porções grandes de substância análoga à cocaína e neste momento foi dado voz de prisão para a NCA que foi conduzida até a 1ª Companhia de Polícia Militar de Nobres para a confecção do boletim de ocorrência. Durante o deslocamento com o suspeito para a confecção do boletim de ocorrência a equipe da Força Tática foi informada pelos policiais da 1ª Companhia de Nobres que populares estavam ligando para informar que ele fazia comércio de drogas na residência de sua avó, numa casa localizada na Rua Bahia, no bairro São José. E o subtenente Altamiro vai falar conosco mais detalhes Sim, nós já estamos aqui desde sexta-feira realizando a operação Asfixia 5 que é a principal que está em todo o estado de Mato Grosso estamos apoiando nossos irmãos aqui da cidade de Nobres e já desenvolvemos várias operações conjuntas desde sexta-feira foram apreendidas várias porções de torpecentes várias pessoas foram encaminhadas para a delegacia, munições, armas foram apreendidas nesse final de semana. E hoje nós tivemos a felicidade de ser procurado por um cidadão que se disse temeroso, estava sendo ameaçado por faccionados aqui na cidade e nos apontou esse indivíduo como sendo o gerente do tráfico aqui na região informando que ele seria o responsável por destruição de toda a droga aqui na cidade de Nobres e também de Rosário Oeste. De pronto, pegamos as características e a localização onde o indivíduo se encontrava realizamos a abordagem e na primeira revista, na busca pessoal já localizamos algumas porções de substância análoga cocaína com o mesmo. Fizemos a detenção e no deslocamento para a companhia para a confecção do boletim de ocorrência os nossos companheiros aqui da companhia de Nobres já começaram a receber denúncias populares informando que era quanto mais o tráfico de tropecentes em uma outra residência no bairro São José onde ele reside atualmente, seria a casa dos seus avós que frequentemente populares vinham ele fazendo entrega de tropecentes. Então juntamente com a companhia aqui, os policiais da companhia de Nobres deslocamos até esse endereço, onde o desembarcará ele já nos indicou onde estaria escondido aí e foi feita a pressão de todos os materiais que você vai mostrar aí a pressão de todos os materiais que você vai mostrar aí, as pessoas vão ver mais de 350 pinos de entorpecentes seriam embalados com cocaína, várias porções de distância análoga cocaína, dinheiro, caderno com anotação de tráfico, munições, a arma não foi localizada infelizmente mas o nosso trabalho continua. Na verdade, desde o ano passado a nossa presença aqui é quase constante a nossa presença aqui é quase constante. Toda semana nós estamos aqui apoiando os policiais eles têm muita informação, a gente em trabalho conjunto conseguimos aí reduzir bastante os índices de criminalidade aqui na cidade e assim, a força tática ela não vai parar, nós vamos vir sempre que solicitados, nós vamos ficar aqui mais alguns dias já deixar bem claro para a criminalidade aí e esse aqui é só o começo do nosso trabalho na cidade juntamente com os policiais da primeira companhia. Nós viemos para fazer valer a lei, a ordem e demonstrar que a polícia militar não está para brincadeira contra o crime organizado se vier de boa, vai preso, se não, já sabe. Com o apoio técnico do Frank Black e a colaboração das imagens do 2º Sargento Erisson Marques Lopes para a NCC Web, rumo aos 6 anos de Formado Nobres e o Mato Grosso, Brasil.